Boa tarde a todos, meu nome é Raul da empresa Toradex, eu sou engenheiro de Linux embarcado aqui da Toradex Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de sistemas embarcados com o nosso módulo Colibri IMX7. Ele é baseado num SOC da NXP, o IMX7, obviamente, e o legal dele é que ele tem dois núcleos, um A7 e um M4, que vai explicar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento hoje. Bom, eu gostaria de falar rapidamente sobre nossa agenda para a gente ver o que a gente vai fazer hoje e a gente se organizar para todo mundo ficar até o final e ver todos os exemplos. Vou falar rapidamente da motivação, o porquê que você deve assistir esse webinar, vou falar também sobre, só um minutinho, vou dar um play aqui, vou falar sobre a motivação, o porquê assistir esse webinar, vou falar sobre o computador de módulo Colibri IMX7, eu vou passar a voz para o Bruno da NXP, que é o Field Application Engineer, para ele explicar sobre o SOC que vai dentro do nosso módulo e em seguida eu vou falar um pouco o que a Torodex tem de proposta para te ajudar e aí a gente já vai para o desenvolvimento prático e aí a gente vai ficar a maioria do webinar fazendo a parte prática aí do desenvolvimento. bom, o porquê assistir esse webinar, tanto as pessoas que desenvolvem hoje para microcontroladores quanto pessoas que desenvolvem para Linux sentem necessidades do outro lado aí, então hoje se um cara desenvolve para microcontrolador, cada vez mais os produtos tem uma interface gráfica mais rica, uma conectividade muito mais intensa e tudo isso para fazer no microcontrolador, quem programa no microcontrolador ou já programou sabe da dificuldade de fazer isso. Por outro lado, quem usa Linux, eu tenho certeza que já teve uma situação que precisou de tempo real ou de leitura, aquisição de dados em tempo real ou uma ferramenta em tempo real que o microcontrolador faz com o pé nas costas e no Linux ali no sistema operacional você tem problemas. Então se você quer desenvolver hoje um produto que atenda todas essas características aí, você vai precisar, você vai gostar de ouvir o que a gente tem para falar aqui hoje. Eu estou compartilhando aqui a minha webcam, acho que todo mundo já vai estar vendo o nosso TAC, que é um exemplo final aí do que que, é um exemplo final do que que a gente pode fazer com o core assíncrono. Então o TAC é uma junção, uma demo desenvolvida pela Toradex, pela AntMicro e pela Qt e rapidamente exemplificando o que que está sendo feito aí, eu tenho no meu A7, que era o Linux ali rodando, a interface gráfica em Qt, conectividade wireless com controle ali, wireless e o M4 fazendo controle dos motores, com base no acelerômetro fazendo controle dos motores e o final do nosso, a parte mais legal é a comunicação entre núcleos. Então, dependendo do erro que tem ali no acelerômetro e na correção do motor, ele passa a informação para o Linux e o Linux atualiza a tela ali para feliz ou triste. E se você mexe no controle, o Linux recebe essa informação e via SRP e MSG ele passa essa informação para o M4 mudar o posicionamento do robô. Então esse é um exemplo aí bem rápido. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso módulo, ele pode ser um single core ou dual core. A gente tem o Colibri IMX7, o single core com ambos com 512 de flash, o single core com 256 de RAM e o dual core com 512 de RAM. Hoje a gente vai trabalhar aqui com o single core mesmo com 256 de RAM e agora eu vou passar para o Bruno falar um pouco sobre o SOC IMX7 e como que ele veio aí, qual que é esse lançamento e o que ele vem para complementar. Então, vou passar aqui para o Bruno, só um minutinho. Bruno, acho que você já pode... Obrigado, Raul. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de agradecer aí ao Raul e também a todo mundo da Toradex pela oportunidade de apresentar aqui para vocês hoje. Também gostaria de me apresentar para vocês. Olá, eu sou o Bruno Cacelucci, eu sou engenheiro de aplicações aqui na NXP, já trabalho há mais de 10 anos aqui na empresa, antigamente como Freescale. E eu gostaria de apresentar aqui para vocês hoje, como o Raul comentou, um pouco mais de detalhes dessa família IMX7. Antes de falar da família IMX7, eu não posso deixar de falar de onde vem essa família, de que necessidade que ela vem. Essa família IMX7, ela vem baseada na família IMX6, uma família de muito sucesso, inclusive a Toradex tem diversos módulos com dispositivos dessa família IMX6. E basicamente, fazendo um path de migração da família IMX6 para uma solução futura, mais avançada, nós temos basicamente duas soluções no portfólio da NXP. Uma é a família IMX7, que eu vou entrar em muito mais detalhes agora, e a família IMX8. Basicamente, a família IMX7, ela vai para um lado de muita eficiência, porém muita eficiência energética. Isso não quer dizer que tem baixa performance computacional, mas sim que tem uma eficiência energética muito grande, tem isso em mente na hora do design. Enquanto que a família IMX8 vai para um lado de ter muito mais performance gráfica, e muito mais periferia gráfica. Então, eu vou entrar em detalhes, como comentei com vocês, agora na família IMX7. A família IMX7, ela hoje é composta de dois dispositivos, basicamente. O IMX6-7 solo e o IMX7 dual. A diferença entre eles, solo e dual, basicamente, é que um deles tem somente um Cortex-A7, e o outro tem dois Cortex-A7. Mas existem algumas outras pequenas diferenças, essas diferenças estão aí salientadas em vermelho, nesse slide. Além de serem dois Cortex-A7, eles também rodam a 1 GB contra 800 MHz. E, além disso, nós também temos duas interfaces de Ethernet gigabit contra uma só, no solo. Temos também um controlador de display do tipo IINC e uma interface PCI Express. E quais são os principais objetivos, quais são os principais focos da família IMX7? Quais são as principais necessidades que a IMX7 quis endereçar no mercado com essa família? São, basicamente, esses quatro focos aqui mostrados nesse slide. Então, o primeiro foco é o foco onde nós podemos pensar em uma aplicação que necessita não só de muita conectividade, de muita facilidade e flexibilidade de uso que um sistema operacional como o Linux, por exemplo, pode oferecer, mas ela também precisa de um foco real-time, de um foco onde você tem tarefas que precisam ser executadas rapidamente, em poucos microsegundos, eventualmente em nanosegundos. Então, por isso que essa família traz, além de um ou dois Cortex-A7, também traz sempre um Cortex-M4 dentro do mesmo encapsulamento. Então, são três ou dois cores no total. Além disso, essa família também tem bastante conectividade, conectividade, inclusive, de alta velocidade. É o caso, por exemplo, com o PCI Express, com duas portas Ethernet, além de várias outras interfaces de memória muito rápidas, como, por exemplo, Quad SPI e MMC 5.0. Além disso, essa família, quando foi desenhada, quando o layout interno dessa família foi desenhado, tudo foi desenhado pensando-se em eficiência energética. Então, nós temos aqui nesse slide algumas medições que foram feitas, medições de consumo de energia, mas com certeza absoluta, essa família é uma das famílias com maior eficiência energética do mercado nessa categoria de processadores. Isso foi feito justamente para que você consiga, na sua aplicação, desligar quase que completamente o microprocessador, deixando somente alguns dos seus periféricos ligados, eventualmente deixando o Cortex-M4 ligado, enquanto o Cortex-A7 está desligado, ou seja, deixando ali uma aplicação bare metal, ou uma aplicação considerada para funcionar a tempo real rodando, enquanto o Linux está desligado, e você consegue, mesmo gastando pouquíssima energia, ter um baixíssimo consumo. Seria o equivalente a se ter um processador de aplicação rodando Linux, mais um miccontrolador na mesma placa, só que em dois chips independentes. No nosso caso, nós temos um único chip fazendo esses dois papéis. Além disso, o IMX-A7 também foca em aplicações de segurança. Então, ele é um dos nossos dispositivos da família que mais tem características de segurança. Para vocês terem uma ideia, esse dispositivo poderia ser utilizado em uma aplicação do tipo POS, ponto de venda, aquela onde nós colocamos o cartão de crédito para efetuar pagamentos em qualquer estabelecimento comercial. Aquele tipo de aplicação é um tipo de aplicação onde requerimentos de segurança são muitíssimo complexos, e definitivamente muito grandes, altíssima segurança. Indo aqui para o próximo slide, eu queria mostrar para vocês mais detalhes dos dois IMX-A7. Então, o IMX-A7 solo e depois o IMX-A7 dual. Primeiro, eu vou começar com o solo. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma lista completa dos features, e eu vou falando um a um, assim que eles forem aparecendo aqui no slide. Primeira coisa a se falar é sobre o core. No caso do solo, nós temos um Cortex-A7. Todos os Cortex-A7 já vêm com dois aceleradores. Um deles é o Floating Point Unit, que é um Vector Floating Point, e o outro é o Neon, que é um SIMD, Single Extrusion Multiple Data. Esse acelerador é muito bom para fazer tratamentos de dados em paralelo, como, por exemplo, áudio, esse tipo de coisa, tratar matrizes. Isso é bem interessante. Além disso, esse corte já vem com cache de instrução e dados L1, de 32 KB cada uma, e mais cache L2, de 512 KB. Além disso, o solo também tem um Cortex-M4, que é um CORD-mic controlador. Ele também tem o equivalente ao que seria uma cache L1, de instrução e dados, de 16 KB cada uma, e tem o que seria equivalente a uma cache L2 mais configurável, de 64 KB, que a gente chama de Tightly Couple Memory, TCM. Na parte de processamento de imagens, nós temos um módulo chamado PXP, que ele faz diversos tratamentos de imagem, como esses listados aí, mudança de tamanho, fase blending de duas imagens, inversão, rotação, esse tipo de tratamento de imagem, vamos dizer, mais parecido com o vetorial. Além disso, como interfaces de saída de vídeo, nós temos basicamente duas no solo, que é um RGB paralelo e um MIP-DSI, e entradas de vídeo, nós temos também duas possibilidades, que é câmeras paralelas do tipo CSI e câmeras seriais do tipo MIP-CSI. Além disso, nós temos um vasto número de periféricos de comunicação e alguns de memória, então, MMC, USBs, Ethernet, nesse caso um só, o ART2C SPI, I2S, claro, GPIOs, temos o periféricos de Keypad, CAMP, PWM, timers, e além disso, uma interface para smart cards, isso é muito importante para aplicações financeiras, principalmente. Quanto a memórias externas, nós temos controladores de flash, snor, e sram, temos controlador de NAND, com correção de até 62 bits de ECC, temos uma quad SPI, essa memória geralmente é utilizada para rodar o código do Cortex-M4, enquanto que a interface DDR, que suporta DDR2, low power, DDR3 e DDR3 low power, de 32 e 64 bits, enquanto ela é utilizada para rodar o Linux. Além disso, nós temos uma memória interna de 256 KB de RAM segura, e também temos uma ROM, que é realmente uma ROM, ela não é utilizável pelo usuário, 64 KB, ela é responsável principalmente pelo boot do processador, inclusive boot seguro, que é um dos módulos suportados. Na parte de segurança, nós temos aí uma grande, vasta, número de periféricos, então nós temos RTC seguro, temos aceleração, vários protocolos de criptografia, tanto criptografia simétrica quanto assimétrica, então nós temos RSA de até 4096 bits, temos curvas elípticas também, temos proteção contra ataques laterais, que o pessoal chama DPA, temos 10 pinos de tamper, temos gerador de número randômico verdadeiro, true random name generator, além de uma RAM segura de 32 KB interna do periférico de criptografia. Temos também dois ADCs e 12 bits, temos também um pedaço do power management integrado, periféricos de controle e debug, além de timers e watchdogs. E também uma DMA, a gente chama de smart DMA, que é uma DMA levemente programável. Esse seria o IMX7 solo. Agora eu vou para o dual, basicamente o que mudou no dual? Nós temos um core a mais, um cortex a 7 a mais, temos também um periférico da parte gráfica um pouco mais rápido, temos também a interface para displays e ink, que é aqueles displays que nós encontramos nos e-readers. temos também uma interface a mais de MMC, duas USBs, duas Eternets e uma PCI Express. Maravilha pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar aqui para vocês hoje, falei um pouquinho sobre a família MX7. Eu vou agora passar a voz novamente para o Raul e eu novamente agradeço a todos vocês pela presença e vou ficar aqui disponível até o final da sessão para responder as perguntas de vocês, tá bom? Legal, legal Bruno, muito obrigado aí pela explicação. Eu vou continuar aqui. O Bruno comentou sobre o IMX7 ser um complemento de alguma família de produtos. Do mesmo jeito que a NXP tem uma família de produtos complementares, a Toradex também tem uma linha de módulos complementares e do mesmo jeito que existe só que pino compatíveis ali, com o mesmo pad, layout, a Toradex trabalha com famílias compatíveis. Então, o mais legal dessa família é que toda a família Colibri são pino compatíveis. Ou seja, você consegue desenvolver uma placa base e ir trocando módulo para você conseguir diferentes performances ali. Então, a família Colibri a gente tem desde o Vibrid, que também é um sóc da NXP, o Colibri VF50 com 128 de RAM, 128 de flash e 400 MHz, até um dual-core com 512 de RAM, 4 GB de flash, 2 núcleos de 1 GHz e ainda uma GPU de vídeo, que é o IMX6DL. Não são todos os nossos módulos que têm o M4, que conseguem desenvolver a funcionalidade que a gente vai mostrar aqui hoje, mas você não necessariamente precisa ter um projeto com a mesma placa base. Você pode ter um projeto com a mesma placa base que não use o M4 e um outro que precise do M4 para ler um computador ou alguma coisa que precise de tempo real. Então, eles ainda continuam ajudando aí na compatibilidade. Queria falar rapidamente qual que é a proposta da Toradex no mundo todo e qual que é a ideia do nosso negócio. Nosso negócio aqui na Toradex é, a gente vende computadores em módulos industriais para quem quer fazer produto e a gente tem suporte gratuito, uma grande rede de parceiros para potencializar e trazer mais agilidade para o seu projeto. Então, a ideia do nosso produto, do nosso business model é fazer a sua empresa ter sucesso logo, desenvolver logo esse produto, colocar logo no mercado e aí quando você estiver no mercado você vai comprar volume da Toradex e a gente vai ser bem sucedido assim também. Então, por isso que a Toradex aposta em escritórios locais no mundo todo, falando a língua local, para potencializar mesmo o projeto. Então, eu gostaria que vocês pensassem da Toradex como uma extensão da sua engenharia e contassem com a gente aqui. Vamos agora para a parte mais legal aí, né? Vamos pôr a mão na massa e mostrar um pouco do que é que a gente vai fazer hoje. Eu vou falar rapidamente do hardware que a gente está usando. Então, eu vou ligar meu webcam. Legal, aqui já mudei, estava no robozinho, agora já está na minha placa. Então, eu tenho aqui a minha placa, vou ver o slide, a minha placa Iris, que é a minha placa base. Como eu falei, a gente pode ir trocando os módulos aqui, né? E a gente fez aqui uma placa extensora, que é a IP Board. Na minha placa Iris, eu tenho algumas features, como USB, SD Card, RTC, alimentação de 7 a 27 volts, se não me engano, mas é um range grandinho de alimentação. E no meu header sponsor, aqui, diversas interfaces. O legal das placas bases da Toradex, que todas as placas bases que a gente vende, todas, minto, a Viola e a Iris e a Xora, que são placas bases mais voltadas para produto, a gente vende essas placas em volume. Então, se você quiser comprar mil peças, 10 mil peças, você pode apostar em um produto sem desenvolver sua placa base. Eu falei que não, porque eu tenho placas de desenvolvimento, que são placas um pouquinho maiores aqui, né? Placas do OS aqui. Porque aí não tem sentido eu vender em volumes absurdos aí para produto. falando um pouco da IP Board, que é a placa extensor aqui, a gente vai usar hoje, basicamente, o LED 1, 2 e 3, o botão 1, 2 e 3, apesar dela ter diversos outros features, como acelerômetro, buzzer, GPIO extender SPI, um display de 7 segmentos ligado nele, diversas outras coisas. Ela é uma placa que a gente desenvolveu para fazer alguns treinamentos, então, não é um produto de prateleira, doutora Dex, é um produto desenvolvido mais para treinamento mesmo e para aprendizado. E agora vamos falar do que vai ser, qual vai ser a agenda técnica aqui, né? Bom, uma coisa aqui, para ilustrar isso, como a gente já falou hoje, aqui tem um A7 e um M4, que estão falando no mesmo X e no mesmo barramento aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Tudo que for do Linux, eu vou controlar, no Linux eu só vou mexer no LED 1, que é esse aqui, e no botão 1, que é do meu lado esquerdo aqui, né? E o M4 vai mexer sempre no LED 3 e no botão 3 aqui. E o botão 2 e o LED 2, basicamente, a gente vai usar para conflitar, para mostrar o Bruno mostrando na arquitetura, que daí ele tem um barramento compartilhado. Então, tanto o M4 quanto o A7, eles têm acesso ao mesmo barramento, eles têm acesso ao mesmo art, ao mesmo SPI, às mesmas GPUs, e tem que organizar bem o seu código para não ter conflitos ali entre um e outro. Bom, o primeiro exemplo vai ser o BlinkLED com Linux do LED 1 e LED 2 aqui. Então, eu já vou logo para ele aqui, vou abrir minha máquina virtual. Para exemplificar o que a gente vai fazer, esse terminal do meu lado direito, que é o terminal que eu grifei aqui agora, ele... Estou esperando só o delay da tela. O terminal do lado direito é o meu terminal, o arte A, que eu tenho acesso ao GUD da placa e tenho acesso ao Linux da placa. E esse terminal aqui, do lado esquerdo de cima, é o arte B, que vai ser o arte do microcontrolador, o M4, vai usar para cuspir algumas mensagenzinhas ali. Então, eu desliguei essa arte do meu Linux e só o M4 cuida dela. Eu estou usando ela como uma arte de debug do M4. E aqui, no de baixo, é o meu computador. Legal. Eu vou abrir o Eclipse aqui e vou mostrar rapidamente o meu BlinkLED do Linux. Eu não sei se... Acho que a maioria aqui já teve alguma experiência com o Linux embarcado. Então, basicamente, para você fazer e piscar um LED, a gente... Basicamente, para piscar um LED, a gente faz um... Usa o Sysclass, que é uma interface do Linux. O driver do kernel ali, que exporta isso em arquivos. Então, o que a minha API faz aqui? Eu vou mostrar aqui rapidamente o que eu estou fazendo. Aqui eu tenho um export, setando a direção daquele pino. Vou cobrar output, então, em vez de mexer no registrador, eu escrevo isso em um arquivo e o driver do kernel vai lá e acerta esses registradores para mim. E eu estou setando o valor como low e high. Agora eu quero mostrar um pouco da API aqui. O que é o export no final? O export é abrir o arquivo SysclassGPU export e escrever o número do pino. O direction é abrir o arquivo do pino, que é o... Cadê aqui? É o SysclassGPU, GPU número. E direction, que vai ser input ou output, escrever se ele é um input ou output aqui embaixo. Legal. E aí eu tenho o setgetvalu, e o setvalu é que basicamente lê o arquivo GPIO valor aqui. Bom, eu estou mostrando isso e aí você precisa perguntar de onde sai o número dos pinos. Eu já fiz aqui uma tabela com os pinos, quais são os pinos certos que a gente vai usar hoje no MX7. E coloquei um enum para ter acesso a essa tabela, que fala que a posição 1, 2, 3 é um botão 1, 2 e 3. Posição 4, 5, 6 é LED 1, LED 2, LED 3. Então eu só vou usar esse enum aqui para facilitar a vida. E vamos para o programinha aqui, não tem nada de mais, eu estou exportando, setando a direção para output e ligando e desligando os dois LEDs. Vamos compilar esse cara. Project clean. Deixa eu diminuir essa tela. Aqui deu o clean e vou dar um build nesse cara. Ctrl V aqui, compila. Pronto, compilou. Eu tenho que ter certeza que minha placa está conectada via SSH. Então eu vou só conferir se a conexão está inteira aqui. Não, não é melhor não. Aí pediu usuário e senha da placa. Meu usuário é root sem senha. Vou dar ok. Eu estou conectado na placa. E aí eu vou lançar o debug aqui. Então eu vou vir aqui em debug configuration. E vou dar um debug. Repara que na câmera o LED 2 e 3 já estão piscando. Porque eu deixei o binário lá na pasta e o M4 via o boot já deu o boot automático. Então eu vou reiniciar aqui ele, deletando esse binário aqui. Eu vou explicar isso em seguida. Para a gente... Pronto, e vou recrutar minha placa. Desculpa, o delay. Além do delay da tela, ainda tem o delay um pouco da máquina virtual. Então subiu aqui o Linux e aí eu vou dar o debug de novo aqui. Vou começar de novo esse debug. Vamos lá. Debug. Aí pediu senha de novo. Agora não tem o LED piscando e aí a gente vai trabalhar no LED 1 e LED 2 aqui. Vou fazer o step-by-step aqui. Acho que dá para vocês verem eu debugando, né? Então exportei o LED 1, o LED 2, o Direction para Output. Vou selecionar o Value para 0 e... Vou ligar e desligar os pinos aqui. Na verdade o M4 continuou bootando aqui. Preciso apagar isso. Preciso ver o que aconteceu ali. Mas aí eu tenho aqui o meu Linux mexendo no LED 1 e LED 3 aqui. LED 2 aqui. Deixa eu ver o que esse cara começou agora. Tá. Tá. O meu boot M4 aqui, tá em algum... M4 boot. Ele tá rodando na hora que eu dou o BI boot. E aí, deixa eu ver como eu cancelo esse cara aqui. M4 boot. Cadê você? Aqui. Tá. Deixa eu ver aqui o direitório. Eu vou logo para o M4 e aí a gente compila o M4, joga ele lá e executa o M4 ali. Bom, do lado do Linux eu mostrei o LED piscano com conflito ainda do M4. Eu vou mostrar esse conflito de novo agora com mais calma. Então eu vou abrir aqui o firmware do M4. Então só para enfatizar aqui, eu vou fazer esse exemplo agora. O M4 vai ligar o LED 2 e ligar o LED 3 ali. Ficar brincando nesses dois. Vou fechar o projeto aqui do Linux. Eu não vou perder tanto tempo nos BlinkLED porque o nosso objetivo é chegar lá no RPMSG e ver a comunicação entre os dois. Então eu vou ligar agora com o LUT para ver porque ele tá montando o M4. Aqui é o primeiro firmware aqui do M4. Então para quem já programa com o M1 controlador deve conhecer bem melhor essa parte. Eu confesso que eu já programo em C em Linux há um tempo e às vezes eu me perco um pouco quando é muito baixo nível aqui. Apesar de ser bem simples o programa. Mas basicamente a gente tá fazendo a mesma coisa para o M1 controlador. E aí o diferencial é que a gente acessa direto os registros. Então aqui no item o init que inicia esse cara com o GPIO. Aí se você olhar no LED 3 aqui, a gente tem alguns defines para mexer direto no registrador ali e configurar isso como GPIO. Não quer não faça isso, mas isso aqui é bem mais baixo nível e mais grosseiro, vamos dizer assim. E no write aqui, pin output, a gente consegue ver que ele realmente mexe no registrador com base no base e address e altera esse registrador 1 e 0. E aí vamos compilar esse cara, project clean, project build all. Esse build demora um pouquinho porque eu adicionei todas as libres possíveis do RTOE, do FRTOE, do MPMSV, tudo que tinha na quadra, do projeto, eu adicionei nele. E aí para não ter que ficar no include de uma coisa ou outra quando eu estou adicionando as coisas aqui. E aí eu queria mostrar de onde surgiu esse exemplo. Assim, as pessoas falam, ah, surgiu do nada? Não, surgiu do nada. O diferencial que eu vejo do Vibrid por um MX7 é, quando lançaram a FreeScale, a MXP lançou o MX7, eles já decidiram desenvolver bem melhor a parte do M4. Então, se você vê o repositório que foi disponibilizado pela própria MXP, tem aqui o repositório git.toradex.com.br, e a RTOS, Toradex, daí isso foi herdado da FreeScale, da MXP. Esse cara aqui já vem com um monte de exemplos e com um corte do FrenteOS para o M4. E isso é sensacional, porque te dá um avanço para chegar lá na frente no produto. Aqui tem explicando como baixar a toolchain, como dar um make, e o que eu fiz é, eu usei o CMake que eles disponibilizaram e adicionei lá para ele criar o arquivinho do Eclipse. Então eu consegui importar isso para o Eclipse facilmente. E tem aqui como dar o boot do M4. Eu vou agora fazer esse boot. Então já deve ter compilado lá. Compilou. Se a gente ver aqui, o meu binário apareceu aqui de novo e eu vou agora reiniciar a placa. Parei no boot aqui e, deixa eu reiniciar de novo, que eu acho que não foi. Reiniciou a placa e vou mostrar o que eu vou fazer aqui. Vou fazer o M4 boot. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando do TFTP da minha máquina Linux aqui, o mapa virtual, pegando o binário e carregando nesse endereço de RAM. Dando um flush e dando o boot do M4. A partir do momento que eu fizer isso, a gente vai ver aqui no outro terminal o console começar a andar, que é o M4 cuspindo coisa, mesmo que o Linux não subiu ainda. Então eu vou fazer aqui o run M4 boot. E aí começou aqui o blink LED M4 e os dois LEDs piscando. E repara aqui no meu Linux, eu estou no boot ainda. Estou parado aqui. Print. 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 Envy. Estou aqui no boot parado ainda. E agora o que eu vou fazer? Vou brincar de novo, fazer aquele conflito que acabou de acontecer. Vou fazer isso acontecer real aqui. Então eu vou dar um boot no meu Linux. O meu M4 continua piscando o meu LEDzinho ali. Então pensa aqui naquele robô que eu mostrei. Esse M4 já estava fazendo o controle dos motores ali. A hora que você tem que fazer é evoluir o seu firmware para isso ali. E aqui eu tenho o meu exemplo 1 a 7. Então eu vou rodar o meu exemplo 1 a 7. Vamos ver o conflito que aconteceu aqui. Eu vou rodar na hora que a gente estiver apagando, mas se eu consigo... Rodei. Consegui acertar certinho. Os três estão acendendo juntos. Vou cancelar isso e vou rodar de novo. Agora vou de forma aleatória. Você vê que o do meio fica maluco. E o 1 e o 3 sempre no mesmo período ali, que é o que eu citei para cada um. Bom, isso é um pouquinho de como fazer o firmware para o M4 e para o A7. Agora eu quero fazer um outro exemplozinho de conflito. Eu vou implementar aqui. Começando pelo M4 mesmo, a gente fez aqui o pisca LED. Vamos tentar ler um botão e, a partir de um botão, fazer esse LED mudar de status. Então eu vou fazer o GPIO init de novo. Só que agora no botão. Então vou usar aqui o GPIO. Eu já deixei setado as variáveis do btn. Eu vou usar o 3, porque o M4 só usa o 3, para ficar mais fácil o exemplo. E tem uma btn3 aqui. E vou fazer um read desse cara. Então, basicamente, eu vou criar aqui uma variável bool para pegar esse valor. E vou fazer o read desse GPIO aqui. GPIO pin input. Aí eu tenho que passar o GPIO btn3.base e vou passar o mesmo... Opa! GPIO btn3.pin. Tá aí. Então eu fiz meu método de read aqui. e vou fazer ele lendo o I.O. aqui e, com base nesse valor, eu quero jogar nos meus LEDs. Então eu vou compilar esse cara. Project clean. Project build all. Beleza. Enquanto vai compilando, eu vou já abrir o projeto do A7 e vou começar a fazer a mesma coisa lá no A7, já com o Linux. Só enquanto compilho aqui, para ir agilizando. Se abrisse a máquina virtual, está um pouco lenta. Deixa eu concelar isso. Deixa eu compilar então, e aí a gente já abre em seguida. Pronto, compilou. Aí só para... Vamos voltar aqui então para o módulo direto. Se eu olhar aqui o meu binário, foi criado as 15h37, vamos carregar ele de novo aqui. Então eu vou dar para rebutar a placa. Parar o meu boot, então vou fazer run. M4 boot, já subiu o meu firmware. Ele está... Eu deixei o printf lá do value mudando. Na verdade os dois LEDs estão acesos aqui, que é o que importa no nosso probleminha. Então se a gente ver aqui, eu deixei esse cara aqui igual, né? Mas na verdade eu mudei aqui no botão. Então sempre que eu apertar o botão ele vai passar isso para o LED. Depende do log ali. Vamos para frente. Então o que eu vou fazer? O meu... Minha TTY, meu art zero, está aqui parada no boot. E aí eu vou mexer no botão, ele apaga ou não os LEDs aí. Não sei se vocês conseguiram ver claramente. Essa mudança dos pilos. Isso não é M4. Agora eu vou fazer isso no Linux rapidamente. Para a gente poder ir logo para o RPMSG e brincar com as chavinhas e a comunicação entre núcleos. Agora eu vou fechar então o M4 aqui. Vou abrir o exemplo 1 que a gente já rodou aqui do Piscaled e vou fazer a mesma coisa para a gente ler um botão aqui. Lembrando que agora eu vou fazer do botão 1 porque eu estou no Linux. O Linux só vai cuidar do botão 1 hoje. Basicamente eu vou ter que fazer o export no botão 1. Botão 1. Vou ter que fazer... Setar a direção do botão 1 para input. Botão 1. E ele vai ser um input. Input. Legal. E aí a mesma coisa, né? Eu posso criar aqui um char value igual a LLAPI sysclass getValue. Ele espera o pin. O pin é o botão 1. Legal. E aí eu vou passar isso aqui para dentro. Vou pegar o Velo e vou passar para os meus LEDs. E agora eu não preciso mais piscar eles, né? Só vou passar o valor do botão. Legal. Feito aqui, eu vou compilar esse cara e divulgar. E aí a gente vai ver de novo o conflito entre os dois. O LED 2. Mostrando o compartilhamento de recurso. Ah, antes disso eu tenho que também dar um boot na placa, né? Porque a placa está com o boot parado lá. Ah, não. Subiu já. Boot. Então aqui eu tenho minha placa entregada na rede. Vamos lá dar o debug via Ethernet. Provavelmente ele sempre está dando um eninho aqui na primeira vez. Ah, já foi de primeira dessa vez. Senha root, sem senha. Subiu o GDB. E aí eu vou fazer o step-by-step aqui para a gente ver o que acontece. Então exportou o LED 1, exportou o LED 2. Quando eu seto ele como output... Na verdade eu achei que ele ia ligar o LED. Não ligou o LED no export não. Aí aqui eu vou fazer um get desse valor. Esse valor é 1 porque todos os meus botões são normalmente ligados. Por isso que minha chavinha está para cá. E os dois LEDs já estão acesos lá no M4. E agora eu vou passar o valor do botão 1 para o LED 1 e para o LED 2. Feito agora. Todos os LEDs estão acesos. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um play nesse programinha para a gente ver a dinâmica apertando os botões ali. Olha que legal isso. Se eu apertar o botão 1, eu apago o LED 1 e o LED 3 fica... O Linux está tentando apagar e o M4 tentando ocender. E ele fica piscando. Se eu apagar o botão 2, ele apaga o botão 3, o M4 desliga o LED 3 e fica tentando apagar o LED 3. Se eu apertar o LED 2, no fim do meio. E se eu apertar os dois, se eu deixar apertado tanto o do M4 quanto o do A7, todos os botões ficam desligados. Agora eu vou ligar só o do Linux. Soltei só o do Linux. O Linux liga o LED dele e fica tentando ligar o LED 2, que é o do conflito. Bom, esses eram os exemplos que eu queria mostrar do... Independente um do outro e agora a gente vai para a parte de comunicação entre núcleos. Essa parte é um pouco mais confusa, mas eu vou tentar fazer de um jeito mais simples aqui. Eu fiz esse PowerPoint para mostrar o que a gente vai fazer aqui hoje. Durante todo o webinar, eu falei várias vezes que o Linux cuida do botão 1 e do LED 1. Então ele vai continuar nesse exemplo cuidando do LED 1 e do botão 1. A única diferença é que não vai ser o botão 1 que vai passar o status para esse LED 1. Então o LED 1, ele só vai acender com base nas informações recebidas pelo M4. E o LED 3, que é o M4 que cuida, só vai acender com as informações baseadas no botão 1 do Linux. Então, basicamente, como é que vai ser feita essa comunicação? A gente vai usar o RPMSG. Então, mais uma vez, o A7, o Linux, só mexe no botão 1 e no LED 1. E o M4 só no LED 3 e no LED 3. E aí, baseado na informação do Linux, o M4 vai ligar ou não o LED. E baseado na informação do M4, o Linux vai ligar ou não o LED 1. Legal. Vamos falar só um pouco rapidamente sobre a RPMSG. O que se trata isso? Quando começou essa coisa de core assíncrono, cada fabricante tinha um protocolo de comunicação entre núcleos. O que aconteceu nos últimos tempos, quando lançaram esse M7 que eu comecei a ver, é que já tem diversas padronizações para acontecer a comunicação entre núcleos. Aí você vai falar assim, por que eu preciso de uma padronização? Imagina que você hoje está usando um módulo da Toradex e amanhã você quer usar um outro módulo, um outro chip. E esse cara também tem um core assíncrono. Seria muito legal se sua comunicação mantesse um padrão para você conseguir maior portabilidade do core assíncrono dessa feature. Então, o que está acontecendo é, cada vez mais, vão ter processadores com core assíncrono. Em breve a gente vai ver aí quad-core com dois M4 ali dentro fazendo essa parte de real-time. E uma coisa legal que a gente vai usar hoje é que no Linux já existe um driver, que é um virtual I.O. que monta esse RPMSG em um tubo como se fosse uma UART, no barra dev, barra tty, RPMSG. E aí é só dar um read e write nesse arquivo. Então, no Linux já, mais uma vez, surpreendendo e abstraindo aí as camadas. Vamos ver isso na prática, então. Eu vou começar com o M4. Então, eu vou deletar esse debug aqui. Vou voltar aqui para o C++. Vou fechar esse projeto e vou abrir o do M4. E vou explicar rapidamente o API. Eu também não sou um especialista na API RPMSG. Eu fiz aqui alguns testes básicos com ela, mas parece ser muito legal e vou mostrar ela funcionando aqui hoje. Uma coisa legal que eu esqueci de falar é, a API RPMSG que a FreeScape disponibilizou, a MP3 disponibilizou nessa versão do iMT7, ela é desenvolvida de um jeito que respeita o tempo real do FreeRDOS. Então, os main copy dos buffers da mensagem não atrapalham no delay do real-time, do real-time system. Então, ele faz chaveamento na cópia dessas mensagens. Isso é importante falar. Aqui a gente está usando a API simples como firmware simples. Vou no meu main aqui. Então, aqui é o hardware init, GPM init que a gente já fez hoje. Write, fazendo aqui um, ligando o pino, né, já. Zerando o pino. E aqui, onde eu quero começar, o RPMSG init. Bom, basicamente o que ele faz? Ele está inicializando o tubo de mensagem. Essas mensagens são feitas por uma região de memória exclusiva para comunicação entre núcleos. e essa IPMSG init já pede para mim aqui um callback para criar, deletar e para ler mensagem. Eu quero mostrar aqui a de leitura de mensagem. Então, eu vou direto para o método que ele pede aqui. Esse aqui é o callback de leitura de mensagem. Toda vez que chega uma mensagem, acontece uma interrupção, cai para cá e a mensagem vem nesse data e nesse length aqui em cima. E aí, o que eu fiz no meu código? Eu processei essa mensagem, comparo se essa mensagem é o que eu quero, que é um texto escrito bpn1 igual ao valor e, dependendo se ele for 1 ou 0, eu ligo e desligo esse led. Então, esse aqui é o método de recebimento de mensagem no M4. É uma coisa bem simples, de um jeito bem simples. E vamos lá no main ver a parte do send. No meu while infinito aqui, eu estou fazendo nada que eu não fiz antes, que é ler um botão e, se esse botão mudar de valor, aí eu estou compondo uma mensagem com essa informação do botão 3, falando se ele é 1 ou 0 e dando um rpmsg send, o buffer e o tamanho desse buffer. Então, basicamente, é muito parecido com um socket, é uma apizinha pronta com um send e um callback de read. Vamos compilar esse cara e testar ele. Então, eu vou dar um clean. Vou dar um build all aqui. Já vou reiniciar a minha placa enquanto isso, para ir agilizando. Está chaveando a tela aqui para o meu terminal. Só um minuto. Aí, chaveou. Estou aqui. Legal, estou no Linux. Descobriu a linha da máquina que era no build. Vou rebootar o Linux. E vou parar o boot. Legal, terminou o build. Vamos ver aqui se compilou o binário. Está com a data de agora, 1548. Então, eu vou fazer um run m4 boot. Legal. Apareceu aqui o meu firmware novo, rpmsg. Ele está esperando alguém conectar. Então, eu vou dar um boot no Linux. E agora, repara que eu vou fazer na mão o que o Linux... A gente vai desenvolver o firmware do Linux, mas antes eu vou fazer na mão para as pessoas verem em shell como a camada de administração monta tudo isso em arquivo e como fica fácil o encher. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro subir o módulo do rpmsg, o módulo do kernel. Vai subir esse driver. Antes disso, eu vou só mostrar que no ls barra dev tty, não tem o rpmsg aqui. Legal. Aí, eu vou subir o módulo. Então, eu vou dar um mod probe mx rpmsg tty, subiu o módulo. Aqui, ele já recebeu o que ele conectou. E agora, eu vou dar um ls de novo. ls barra dev tty, rpmsg apareceu aqui. E agora, vamos fazer isso na mão. Como é que a gente poderia fazer? Eu vou simplesmente mudar a minha tty. Vou mudar ele para modo eco. Vou abrir esse arquivo e vou falar para ele ficar nesse file descritor 3. E vou dar um catch nesse arquivo e ficar escutando esse arquivo. Olha que legal agora. Se eu mexer no botão 3, ele envia o status do botão 3. Olha lá que legal aqui. No m3, no m4, eu dou o sender do botão 3 e aqui recebendo esse arquivo. Só dando um read nesse file. Não tem nenhum led acesa ainda, porque ninguém está mexendo com o led. Mas, eu consigo acender um led na mão aqui também. Então, eu posso fazer o que? Um eco. Dtn1, que o Linux só lê o botão 1. E vou falar que o meu botão 1 não menti. Vou falar que o meu botão 1 está com o status de 1. E vou mandar isso para esse file descritor que a gente abriu. Olha que legal. Ele recebeu a mensagem aqui, botão 1 e acendeu o led 1. O que eu quero mostrar com isso? Não importa a linguagem que você programar. Do lado do Linux, é read, write, open, read, write e você consegue falar com o m4. Legal. Agora, vamos fazer... Vou apagar esse led aqui, mandando um zero para ele. Mandei uma string zero. Apagou o led. Agora, eu quero fazer o... Vamos fazer o programinha do Linux que faz isso e fazer o debug disso para concluir o webinar. Vou dar um close no projeto e vou abrir aqui o rpmsg do Linux. O exemplozinho que eu venho já deixado pronto aqui. SERS, exercício 0507. Olha que legal. Esse cara, basicamente é API export led 1, export botão 1, seta a direção como output input e faz a mesma coisa que a gente já fez na mão aqui. Open rpmsg. configura isso. Eu configurei também como não-clocante o método de read, para não ficar travado no read, para a gente poder ficar lembrando o botão. E aqui, o meu firmware faz read, botão 1. Se o botão 1 mudar de status, eu envio aquela mensagem que eu enviei na mão. Botão 1 igual a 1 ou igual a 0. E aí, eu já tinha explicado que lá no M4, ele vai pegar esse string e vai alterar o status do led 3, com base nessa informação. E aí, basicamente, olha que legal. Eu só dou um write nesse cara, no file descriptor que abriu aqui em cima, e já vai para esse tubo. E também eu fico dando um read nesse file descriptor, e caso chegue uma mensagem com btm3, eu faço parte desse string e vejo se ele é 1 ou 0, e ligo e desligo o meu botão. Não tem nada de mais nesse firmware do lado do Linux. Vamos compilar ele aqui e vamos ver isso na prática. Estou dando um clean, project build. Esse build é rapidinho, que é só uma meia dúzia de linha. E aí, vamos fazer esse debug. Vou dar o debug aqui, às vezes eu vou dar um errozinho pela conexão aqui. Vou rodar o debug de novo. Aí pediu senha, sem senha, e vai mudar para o lado de debug. Eu vou fazer uma coisa legal aqui. Eu vou ligar alguns breakpoints nos lugares mais interessantes aqui. Na hora de abrir o arquivo. Se caso eu apertar o botão, eu quero ver essa borda. E vou ligar um outro breakpoint na hora que chegar uma mensagem que se pareça com btm3 igual. E também na hora de mudar o meu status do botão. Então dei play. Abertura do arquivo. File Descriptor aleatório. Passei por ele, mudou o status aqui, é File Descriptor 3. Então abriu com sucesso. Configuro. Certo para não blocante. E começo a ler o meu botão aqui. O meu botão já ficou com o status de 1. Ele já deu, o meu botão sempre é 1, né? Solto ele é 1. Fico lendo o rpmsg. Não chegou nenhuma mensagem, porque eu não mandei também. E também mudou o status do botão que ele começou esse aqui como 0, eu acho. Esse aqui está 0, esse aqui está 1. Então vamos atualizar o status do botão aqui. Deixo ele aí. E agora vou dar um play. Agora vamos começar a brincadeira. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro mandar uma mensagem para M4. Então para mandar uma mensagem para M4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o botão. Eu tenho que fazer o botão sair de 1 e ir para 0. Então apertei o botão 1 aqui. O meu botão foi para 0. E agora ele tem que avisar o M4. Como o M4 já estava zerado, que eu mandei na mão, ele não fez nada. Agora eu vou soltar e vou dar um play de novo aqui. Vou dar um play. F8. O M4 ligou o ledzinho lá. Então esse led aqui eu não mexi nele. Quem mexeu foi o M4. E agora eu vou fazer o M4, vou mandar uma mensagem para ele e vamos ver o buffer chegando aqui. Apertei a chavinha, chegou uma mensagem. Olha o meu buffer aqui. Btn3 igual a 0. Vou parciar essa mensagem. Recebeu o botão 3 e muda o status do led 1 aqui. Apagou. Agora eu vou tirar os breakpoints e vou dar o play para a gente ver isso fluindo. Dei o play. Voltei minha chavinha. Então, duas chavinhas em 1. Essa chavinha fala para esse cara ficar em 1. Essa chavinha fala para esse cara ficar em 1. Vou apertar a chavinha 1 e quem vai mexer é o led 3 pelo M4. Soltei a chavinha. Vou apertar a chavinha do M4 e quem vai mexer aqui é o Linux. Legal. Bom, eu por hora concluí o que eu gostaria de mostrar aqui. Não é um exemplo muito efetivo do que dá para ser feito, mas é um exemplo já bem legal com uma inicialização de como começar a brincar com o M4 e com o A7 aqui. Então, mesmo para quem quer começar a mexer com o Linux, já dá uma visão de como piscar um led no Linux e quem quer mexer com o M4 no computador também dá uma leve visão. E o mais legal é a introdução da comunicação entre núcleos. Eu não sei se tem muitas perguntas, eu vou dar uma olhada nas perguntas e a gente volta respondendo as perguntas em 10 segundos. Antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que já esteve presente aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo. Espero que esse webinar tenha ajudado quem assistiu. E vamos lá, vou ver as perguntas aqui. Já volto. Bom, me perguntaram aqui se esses exemplos estavam disponíveis para download. Primeiro que os exemplos que estão aqui nesse repositório do Git Toradex Free Scale, desculpa, FreeRTOS, esses exemplos aqui, aqui eu já tenho um exemplo de comunicação entre núcleo e eu tenho um exemplo de BlinkLED e alguns outros exemplos. Os exemplos que eu desenvolvi para esse curso estão no meu GitHub aqui, o GitHub... Está dando para mim a tela? Tá. O GitHub munhoz zero Raul aqui. Eu... Depositórios... Eu vou pedir para o Léo mandar isso depois para quem perguntou, mas aqui estão os exemplos. Exemplo 5, exemplo 4, está aqui. GitHub munhoz zero Raul, exercício 5, underline M4. Aqui tem todos os exercícios que eu usei hoje. Legal. Vamos para a próxima. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou encaminhar para o Bruno da NXP responder, que eu acho que faz mais sentido. Perguntaram quais são as features exatamente de seguranças que o IMX7 tem e aí eu vou pedir para o Bruno, que conhece bastante sobre isso, para ele explicar o que é possível ser feito aí. Raul, obrigado aí. Obrigado pela pergunta, pessoal. Realmente o IMX7 é um processador que foi pensado com segurança em mente. Como eu comentei durante a apresentação, para você ter uma ideia, dá para você fazer uma aplicação do tipo ponto de vendas. Então, que features e segurança nós temos ali? Nós temos primeiro a parte mais básica, que seria a parte de cifras, a parte de criptografia mesmo, a parte matemática. Então, nós temos aceleradores para cifras do tipo simétrica, então IS, triple 10, por exemplo. Temos também assimétricas, que seria RSA, curvas elípticas. Além disso, também tem a parte de resumo criptográfico, que a gente chama de hash. Então, SHA-256, por exemplo, SHA-512, além de outros. Temos também um gerador de números randômicos real, certificado. Além disso, nós também temos segurança da parte, digamos, física. O que isso significa? Então, toda essa parte criptográfica, ela precisa utilizar chaves criptográficas que são secretas. E, como nós estamos rodando o Linux nesse processador, você passa a ter um possível problema, que é o Linux poder acessar essa chave secreta. Então, imagina que alguém malicioso instala um vírus por algum motivo em um pacote que está rodando em cima do Linux, e possivelmente esse pacote teria acesso à chave. Quem lembrou do Heartbleed aí um tempo atrás, é mais ou menos isso mesmo. Que tipo de proteção que o MX oferece para isso? As chaves criptográficas estão armazenadas em uma memória segura. É uma memória segura tal que você pode configurar ela para que nem o próprio core tenha acesso a chaves. Então, torna o periférico, o processador como um todo, muito seguro. É como se houvesse um coprocessador criptográfico fora do chip. Mas ele está dentro do chip. Então, você consegue passar em vários tipos de certificação. Além disso, essa chave segura, no caso de alguém tentar atacar o produto, por exemplo, atacar, existem vários métodos para isso. O cara pode tentar atacar por tensão, por frequência, por temperatura, injetando ruído, desligando o cristal. Tem vários métodos. Mas existe uma proteção, inclusive até uma proteção física, um layer de metal em cima desse periférico, que faz com que caso aconteça algum evento desses, que a gente chama de evento de tamper, essa chave seja apagada. Então, você tem uma proteção muito grande nesse dispositivo. Ele realmente consegue se encaixar muito bem em diversas aplicações de segurança, como um exemplo que eu comentei, o ponto de venda. Mas várias outras aplicações também seriam possíveis. Acho que é isso aí, Raul. Legal, Bruno. Agora chegou um monte de perguntas aqui, eu vou tentar responder de todo mundo. Vamos lá. Perguntaram aqui, um driver pronto do lado A7 é possível ser utilizado do lado do M4? Bom, na verdade, não. Porque o driver do lado do A7 é um driver lá no kernel do Linux. Ele foi todo estruturado para funcionar com o Linux. Mas, assim, de fato, daria para olhar algumas coisas e usar aqueles drivers como base para implementar o seu próprio driver. No caso do robozinho, por exemplo, eles usam um acelerômetro. Lá no acelerômetro, você tem que separar os registradores e tal. De fato, dá para você ir lá no kernel e ver o que está acontecendo. Mas, no fundo, no fundo, você tem que desenvolver o seu próprio driver ou usar um driver bar metal para o meu controlador. Usando ali acesso SPI, o arte dele. Vamos para a próxima aqui. Perguntaram uma... Fizeram uma pergunta aqui, eu não sei se eu sei responder ela inteira aqui. Vamos lá. Se o tubo de comunicação, se é possível dar flush, cancelar a mensagem que está na fila ou o que acontece se der overflow. Eu sei que na especificação do RPMSG existem normas de tamanho de mensagem, quantas mensagens por vez, o máximo de stack que você consegue usar ali. Eu, sinceramente, nunca fiz esse teste. Mas, aparentemente, se você envia, ele vai embora naquele tubo. E aí não tem mais como cancelar essa mensagem, não ser mandando uma outra cancelando. É igual uma comunicação arte ou serial. Uma vez que foi, foi. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Eu vou ler aqui rapidamente e já volto em dois segundos. Bom, tem uma outra pergunta bem interessante aqui. O firmware do M4 deve ficar em uma memória exclusiva como uma D-Flash SPI ou pode ser particionado em uma outra com a imagem do Linux? Bom, o nosso módulo, ele tem uma flash de 512 megas de flash. Então, é uma UBI flash ali. Você consegue separar um pedaço do seu UBI e colocar o seu firmware ali. E o boot carrega essa... Como o boot tem o driver da... Como o boot tem o driver da flash, ele consegue carregar. E como você consegue separar um pedaço de flash para deixar ali. E uma coisa legal desse firmware é que quando está rodando o Linux, você consegue pegar no Linux, baixar de um FTP um firmware novo para um update de firmware, por exemplo, e escrever essa região de memória. Acho que o Bruno quer complementar sobre essa pergunta. Ele mandou aqui. Bruno, se quiser falar alguma coisa. Obrigado, Raul. Eu queria responder um pouquinho essa pergunta no ponto de vista também do processador. Realmente você tem ali dois ou três cores, né? Sendo que dois deles são o Cortex-A7 e eles vão estar rodando da DDR sempre. Porque o Linux vai estar rodando, vai precisar sempre da DDR e da MPU. Por outro lado, o Cortex-M4, ele tem... Por ser um controlador, ele tem muita facilidade de rodar de outras interfaces. Ele também tem uma velocidade relativamente reduzida. Então, existem algumas possibilidades. Você pode, por exemplo, rodar da própria DDR. Isso é possível. O único detalhe é que você vai gerar uma concorrência no barramento. Não é nada de outro mundo, mas se você precisar de altíssima velocidade, você vai ter concorrência. Pode te causar problemas. Você pode rodar da RAM interna. Então, existe uma RAM interna, até comentei, acho que são 256 KB. Então, o Cortex-M4 pode rodar o código dali. E até de uma memória externa, por exemplo, de uma flash externa via Quad SPI, que você pode montar ali na sua placa base, por exemplo. Isso também é possível. Então, existem algumas condições aí que vai facilitar, te dar flexibilidade para desenhar a sua placa base da maneira que você quiser e for melhor para o seu caso. Legal. Bruno, uma outra pergunta que surgiu aqui, e acho que já cai na mesma ideia, é como é definida a quantidade de memória flash que cada um pode usar? Na verdade, a flash, o M4 só tem acesso a essa flash que eu tenho aqui se ele tiver um driver da flash. Acho que ele não vai poder ter acesso a esse cara, senão provavelmente vai dar conflito. Geralmente, o que o pessoal faz é deixar o A7, então o que está rodando no Linux, controlar o sistema como um todo, ele é o mestre do sistema. E um binário que está dentro de todo o file system lá, como você mesmo comentou, por acaso é o binário que roda no Cortex-M4. E o que você vai fazer, você vai pegar esse binário, vai gravar ele em alguma região de memória, por exemplo, na SRAM interna ou na própria DDR, e vai mandar o M4 começar a executar dali. Então, na flash... Justamente, justamente. A flash em si, geralmente o M4 não vai ter acesso. Ele vai ter acesso àquele pedaço da RAM, e nos dois lados você vai ter que limitar esse espaço. Então, o M4 geralmente não vai ter acesso a DDR que o A7 está rodando, e o A7 também não vai ter acesso direto à memória que o M4 está rodando, para não dar com esse tipo de conflito. Legal. Eu vou fechar com uma última pergunta aqui. Me perguntaram aqui se é possível fazer o debug do M4. Eu vou mostrar aqui o site da Toradex, tem um artigo no developer.toradex, que você, para buscar por debug M4, você vai achar esse artigo aqui. Esse artigo explica como fazer o debug do M4 usando uma ferramenta da ARM que chama DS5 IDE. É uma ideia baseada em Eclipse. O problema dela é, é uma ideia paga, eu acredito que o IAR também faça isso, e você também precisa de um JTAG. Eu não tinha um JTAG aqui, ela tem acho que 30 dias de evaluation ali. E aí aqui tem um exemplo na prática de como fazer isso aí. Legal. Eu estou estourando em tempo já, eu posso ir até 4 e 10, eu tenho menos de 30 segundos aí. Vamos lá. Perguntaram aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Fizeram uma pergunta aqui, se existe algum timer não usado pelo Linux, que pode ser usado, que pode ser disponibilizado via device 3 para o M4. Bom, eu acredito que talvez tenha, mas eu não tenho certeza dessa pergunta, a gente precisa estudar. O Paulo pode me mandar um e-mail perguntando o que a gente vê junto isso. Bruno, você quer complementar, se tem alguma ideia? Eu posso complementar sim, sem dúvida. Basicamente, isso vai depender muito da implementação específica que você fizer do Linux e do M4, do código que estiver rodando no M4. O IMX7 tem vários timers. Então, ele tem, por exemplo, 4 general-purpose timers, mais 2 flex timers, e mais alguns outros timers internos de cada core, por exemplo. Então, não necessariamente todos esses timers precisam estar alocados no Linux ou no M4. Então, você vai ter essa configuração. O Linux em si não deve usar muito mais do que 2 timers, além do timer do core. Então, por certo, se você fizer dessa maneira, você vai ter timers disponíveis do lado do M4. Legal. Gente, eu vou fechar por aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou. A gente teve uma audiência bem legal aqui. A gente vai tentar fazer mais webinars até o final do ano. E agradeço muito. Eu gostaria de agradecer ao Bruno pela participação, pela ajuda aí. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Em nome da NXP também. Obrigado, Tordex, pela oportunidade. Nos vemos em breve aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. E aí